Mas aconteceu mesmo do Conselho Tutelar intervir? Não, não aconteceu. Quando a gente foi encontrar ela, ela estava na mão do policial. Mas aí se ela não chega para pegar a filha dela, a mão dela ia. Não sei. Conselho Tutelar. É para o terceiro caso. Fique à vontade. Eu queria saber se, pelo fato dele sustentar a casa, ele acha que a irmã dele tem que fazer as coisas que ele manda. É para você, David. Você entendeu o que ela perguntou? Entendi. Então, ela tem porque é o seguinte, mano. Porque ela não faz nada dentro de casa. Vindo a minha mãe também, né? Porque se a minha mãe morrer, eu tenho que matar ela. Para o problema da sua mulher. Aí é uma tragédia. A mãe morre, você mata a irmã, fica... Você está brincando. Você está falando de brincadeira. Pode falar. Um tempo, o último caso. Por que você, num caso, deixa a vida da sua irmã em paz? Você quer responder, Cláudia C? Que é o seguinte, acho que isso aí não vem ao caso, né? Porque ela já arruma a namorada, vai chegar hoje. E outra coisa também, eu acho que se ela não quiser sair na casa dela, ela falasse, eu saía. Um dia, ó... Uma vez eu falei para ela, uma vez. Falei, ó... E você não está com a gente me dando sua cara, você fala que eu saio fora. E ela não falou? Não falou. Então... Por que que não falou, Janice? Se ele estava te incomodando? Eu gostava que ele morava comigo, porque ele me ajudava em casa. No quê? Lavar louça. Ele fazia as coisas certinho, entendeu? Ele fazia certinho as coisas. Enquanto eu saía, que eu ando muito assim, então ele fazia as coisas quando eu chegava, tudo feito. E eu gostava, mas o negócio é que ele estava te dando liberdade, assim. Eu não podia sair de noite, assim, que nem o mãe vai trabalhar, eu gosto de conversar. E ele ia atrás de mim, ele foi atrás de mim uma vez. Mas é demais. É minha liberdade. Mas é demais, passa do limite. Passa do limite? Passa. E se você arrumar uma namorada que goste de falar o telefone, que goste de conversar com as amigas... Deixa eu mandar andar na hora, mano. Hã? Manda andar. Não quero nem saber. Não serve. Não serve. Tomar morre sozinho. Qual o pior defeito de uma namorada pra você? Pior defeito? É. Ah, é... Tipo assim, se eu estiver trabalhando, eu trabalho. Chegar desse vídeo assim, tô pra lá conversando com o vizinho, com o vizinho na casa. E lá de casa sozinha, eu não tenho um arroz feito, um feijão. Então minha raiva é isso aí. Um café feito. Mas eu tô falando de namorada, você já tá falando de esposa. Não, pois não. Não é? Quem faz café, lava roupa e tal, é esposa. Namorada. O defeito que você tá falando de namorada. É. De namorar. É. O defeito que eu acho é... Não cuidar das coisas certas, entendeu? E ficar ali no telefone também falando demais. Falar o telefone. É, falar o telefone demais. Falar pode, né? Todo mundo pode. É liberar o telefone, mas não ela que... Horas no telefone. Hã? Ela fica falando horas ao telefone. É, horas e horas. Esquece as coisas. Não tem a filha, ela esquece. Você acha que a mulher sempre tem um homem mandando nela, quando se... Eu acho que tem, sim. E aí ela dá muita sorte, porque o cara é muito gente boa demais. Porque se eu pudesse achar o meu nível, nem como ela tá mais. Jura? Com certeza. Mas meu jeito é esse, eu não vou mudar. Meu jeito é assim, eu gosto de andar, eu gosto de conversar, eu não consigo ficar dentro de casa. E ele achou ruim que ele, que é aquela mulher do tempo antigo, que fica dentro de casa, dentro de casa, parado, entendeu? Fazendo as coisas. Amélia, tipo Amélia. Ela não é tempo antigo? Pra ele é assim, pra ele serve assim. Não é tempo antigo, é porque você tem que parar... Eu acho que você tá com 23 anos de idade, 23 anos de idade. Tem uma filha de 4 anos e não tem cabeça ainda, não tem juízo. Quando você tiver uns 30, piorou então, é? Vai piorando com a idade? Vai piorando, vai piorando. É porque se não parar de não cortar o mal, o mal antes que ele cresça, ele vai só... Piorando. Piorando. Bom, agora a gente vai conhecer a Juliana, que está com 18 anos e diz, os meus pais são liberais e me deixam sair, mas em compensação, o meu irmão não me dá sossego. Juliana, por favor, entre. Tudo bem, Juliana? Tudo. Os seus pais entendem, todas as vezes que você pede pra sair, com eles você consegue conversar, tudo certinho. Entendem, deixam. E o que que você... qual a dificuldade que você tá encontrando com o seu irmão? Tipo assim, eu gosto de sair. Eu gosto de ir pro forró. Aí, quando eu vou sair, ele não deixa. Se eu tô na rua conversando com as minhas amigas, ele manda eu entrar pra casa, perdo até a amizade por causa dele. Mas, por exemplo, você já combinou com os seus pais que você vai. E aí, ele chega e fala que você não vai. Eu tento falar escondido. Aí, eu pego e peço pro meu pai e falo que eu vou sair. Só que, não tem jeito. Ele tá sempre... sempre arruma um jeito de estar em cima pra ver se eu vou sair, se eu vou ficar em casa. Mas, se o seu pai diz sim e o seu irmão diz não, quem que você obedece? Eu vou pelas ideias do meu pai, eu vou, né? Só que aí, ele vai atrás, volta pra casa e, pra não passar vergonha, eu tenho que vir embora. Por quê? Ele dá vexame, ele chama sua atenção? É porque, assim, como eu gosto de ir pro forró, o forró, geralmente, dança de duas pessoas. É. Aí, ele fala que eu fico ralando o bucho. É bem desse jeito. Mas, o forró é uma dança que a gente dança juntinho, não é? É, mas ele não entende. Então, ele acha que eu... E ele não dança forró? Não. Tá. Aí, ele já acha que eu tô se estregando. Fala que mulher de forró não presta, mas tá lá, né? Uhum. Mas, ele vai, mas não dança. Vai pra te vigiar. Ele vai. Mesmo se eu não vou, ele vai. Eu não posso ir. Mas, se eu vou, ele vai atrás. E você já apresentou uma amiga pra ele? Ah, apresento minhas amigas pra ele, mas ele fala que é tudo uma influência. Ele não gosta das suas amigas? Não. Porque, talvez, se os dois se divertissem juntos, pudesse ser bacana. Porque é bom ter alguém pra te proteger, né? É, mas ele não entende isso. Tá. Você sente que ele tá lá pra te proteger ou pra te vigiar? Ah, é pra me vigiar. Porque eu não posso conversar com ninguém que ele quer saber o que tá falando. Uhum. Se eu tô dançando, ele já acha que tá com gracinha. Ah, então, eu acho que ele vai mais pra me vigiar mesmo. Ele fala que não é tanto por me vigiar. Ele fala que é mais pra cuidar de mim, mas eu não acho. Tá. E você tem namorado ou não? Tenho. E o seu namorado? Ah, ele não gosta muito também, não. Mas deixa vocês namorarem. Beijo. Não separa na hora do beijo. É, mas também não gosta. Tá. Então vamos conhecer o irmão dela. Ele é o Adriano, que está com 25 anos e diz. Nós moramos em um local perigoso, por isso eu não posso dar mole e pego no pé da Juliana. Adriano, por favor, entre. Tudo bem, Adriano? Tudo bem. O bairro onde vocês moram é perigoso? Isso. Mas você acha que é mais perigoso do que outros locais da cidade? Ah, eu acho porque lá tem também a bandidagem, lá. Porque eu acho, hoje eu acho que em todas as cidades, em todos os lugares, tem coisas boas e ruins. Não, mas lá é perigoso sim. Lá é mais perigoso do que os outros lugares? Que tipo de perigo que tem lá, Adriano? Ah, com os caras que tem lá. Com os caras que tem lá? Mas é perigo do quê? De tiroteio? É isso, sempre tem aquele conflito, né? Tá, e que risco que você acha que a sua irmã corre? Ficar na rua até altas horas da noite. Mas é um risco que então qualquer pessoa corre? Corre, com certeza. Você, ela e qualquer um que estiver lá até tarde. Por que você acha que você junto com a Juliana, na hora que ela tá dançando e tal, você vai evitar algum perigo? Aí no caso do forró. Isso. Sim. Que foi o que ela mencionou. Por causa, lá no forró, todo mundo vai pra curtir, tá certo? Eu imagino que sim. Aí sim. Lá no forró, ela dançando, sempre tem aquele clima. Que clima? O clima mais pesado, que os caras sempre estão aproveitando. Aí no caso já... Você acha que o homem que dança forró quer se aproveitar? É, tem cara que se aproxima mais na intenção da maldade. Entendi. Não na intenção de vamos lá pra curtir, vamos dançar. Não, é aquele cara que... Já vai mal intencionado. É, mal intencionado. Ainda mais bebendo uma, já fica meio... Alegrão, já quer se aproveitar. Não é um ambiente que te agrada o forró? Não, não. É pra curtir. Agrada sim. Mas não chegar lá e ficar se esfregando com um, com outro. E quando a Juliana vai dançar, você acha que ela vai dançar justamente com esses que não estão afim de curtir, que estão afim de confusão? É, às vezes pega lá aquele carinha que é meio intencionado. Aí você já percebe, já que o cara já tá na intenção da maldade. E aí, o que você sente? Quando você vê que a sua irmã tá dançando com o cara, que você acha que não é uma boa? Aí eu chego lá e já converso, qual é a pegada aí, qual é a sua intenção? E aí eles se separam e param de dançar. E o namorado da Juliana, é legal? É legal. É um sujeito bacana? Converso bem com ele. Tá. A Juliana diz que você pega no pé dela, que você atrapalha. Você concorda ou não? Não. Você acha que não? Não, que é mais que ela os perigos, né? Tá. Quando o seu pai deixa ela em algum lugar e você não deixa, quem que ela obedece? É, o meu e o meu pai. Obedece ao seu pai. Então, assim, a autoridade maior do que a sua, dentro da sua casa, é a do seu pai. Isso. Você obedece a autoridade do seu pai também? Também. Tá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tudo bem, doutor Ildo? Tudo bem, Rê. Diga. Bom, quando a gente observa até a própria postura lá do Antônio, e a mentira começa a existir numa relação, é porque a autoridade da pessoa em questão não é reconhecida e nem um pouco valorizada. Então, para se tentar resolver a situação, a gente acaba se valendo do recurso da mentira. Mas mente-se na expectativa de não provocar a ira do outro, porque a autoridade, ela foi feita para proteger, Antônio, não para tolher a liberdade do outro. A autoridade só protege. Tá ok? Acho que no caso do Jaime, tem um excesso de ciúme seu, Jaime, por parte da sua irmã. Acho que essa fantasia de escolher o namorado da irmã, acho meio difícil, porque você vai se obrigar a fazer um test-drive a qualquer hora e vai ser complicado, né? Eu acho que essa é uma questão... Com o namorado? Com o namorado, porque sei ele que vai escolher, né, Jornalde? Então, acho que não é o seu papel, né? Acho que isso é a consciência da sua irmã, que você dizer assim, ela não tem maturidade, mas a gente só tem maturidade à medida que vivencia. Ninguém nasce com maturidade. A vida vai nos conferindo as experiências e essas experiências resultam em maturidade. Então, só cuidado para você não precisar fazer o test-drive, que você vai ficar realmente comprometido, tá? O Davis, acho que tem uma coisa bem legal, que o Davis incorporou o papel, né? E ele procura fazer o homem com muita dignidade, mas não está percebendo, Davis, que a sua irmã não entende qual é o papel dela nessa história. Nem como mulher, nem como filha, nem como irmã. Então, a sua irmã está um pouquinho distante da maturidade que você já conquistou. Só que eu acho legal a sua postura, que você ainda tenta uma negociação, você procura exemplificar com a sua postura para ela. Então, acho que de todos os casos, você é o mais equilibrado, hein? Então, continua nessa linha, mas se você tiver a oportunidade de seguir a sua trajetória, faça isso, porque aí você dá um espaço para a sua irmã crescer, tá bom? Mas também não precisa bater, né? Essa parte poderia ser revista. Não, isso nunca, nem os pais é desejável que façam isso, né? Quando a gente é irmão, muito menos. É sempre o caminho da negociação, né? E isso você está procurando fazer. Mantenha a sua postura. O Claudeci, acho que tem uma situação aí terrível, porque se você respeita tanto assim o seu cunhado, o Claudeci, acho que a sua postura dentro da casa dele não é adequada, né? A sua irmã já casou, já constituiu família, e você fica ali fazendo um papel muito inconveniente, porque não faz o menor sentido a sua atitude dentro da casa do outro, desautorizando o seu cunhado, desqualificando a sua irmã, e eu fico me perguntando o que você está buscando para a sua vida, né? Porque a gente não percebe nenhuma construção na sua própria vida, como se você quisesse ser a consciência da sua irmã o tempo todo. E isso não é legal. E finalizando com o Adriano, acho que tem essa questão, Adriano, por mais desafios que o mundo nos ofereça, nós precisamos aprender a lidar com eles. Se você mora num lugar perigoso, como bem disse a Regina, todos os lugares hoje são perigosos. E eu sempre costumo dizer, no começo, nós enfrentamos os dinossauros e chegamos até aqui, porque fomos lá olhar para os dinossauros. Então, a sua irmã tem que enfrentar os rapazes e ela fazer uma escolha de estar com aquele rapaz com o qual ela se sinta respeitada. Isso não vai ser uma coisa que você vai ser capaz de fazer. Tá ok? Muito obrigada, Adriano. Eu vou falar para os irmãos, eu até entendo que a intenção é muito positiva, mas eu não sei se é assim que suas irmãs estão entendendo. A intenção pode ser boa, mas a execução eu acho que não está fazendo muito bem, nem para ela, nem para vocês. E acho que tudo isso, todo esse modelo de mulher, de relacionamento que vocês têm, vocês poderiam colocar em prática na vida de vocês, escolhendo namoradas e esposas para vocês. Eu agradeço muito vocês terem vindo, espero que vocês tenham gostado da participação no programa. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia e o nosso tema de amanhã, que você não pode perder, é pare de ter ciúme do meu passado, não perca. Um beijo muito carinhoso, obrigada pela companhia e fique com Deus. Obrigada. 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 Obrigada.